Um outro programa do qual nós muito nos orgulhamos e que igualmente beneficia adolescentes é o nosso Centro de Qualificação Profissional. Nós temos aqui um Centro de Qualificação Profissional que, aliado ao Sistema S, especialmente o SENAI, já matriculou mais de mil jovens coaterências em diversos cursos profissionalizantes. A quase totalidade desses cursos remunera as pessoas. Enquanto estão aprendendo um curso, elas estão recebendo dinheiro, uma bolsa. Mas mais do que isso, doutor Salomão, especialmente, pelo histórico que tem de luta em defesa da infância. Nós temos 48 escolas de tempo integral neste município. As crianças entram 8 horas da manhã e saem da escola 17 horas. Tem a merenda, tem o almoço, tem o acompanhamento pedagógico de português, o acompanhamento pedagógico de matemática e duas outras disciplinas optativas, opcionais, escolhidas pela comunidade escola. São 48 escolas, mais de 3 mil crianças. Temos também 5 escolinhas de futebol. Essas 5 escolinhas de futebol, desde o início do nosso governo, recebem regularmente dinheiro do município, da prefeitura. Além das 5 escolinhas de futebol, temos duas de karatê. Temos uma de judô. E essa de judô participa de competições do Brasil inteiro. É de Flávio. E temos diversas de carboeira. Nós temos ainda um professor de informática que é deficiente visual. E que recebe verba de subvenção do nosso governo para dar aulas de computação para outros deficientes visuais. É um orgulho nosso. Ele ministra as aulas no espaço que criamos, que é um centro de qualificação especializado para pessoas portadoras de necessidades especiais que ficam na coadulha. Temos também um grupo que se levantou na periferia de Conceição do Coité, chamado Revolution Reg, que recebe do nosso governo, apenas este ano, 84 mil reais e oferece cursos dos quais participam 19 monitores. Esses cursos vão de grafite, a pintura e tecido, a informática, a futsal, a futebol, fôlei, box, etc. Nós temos a fila Mônica Genésio Boaventura, que o senhor certamente conhece, conheceu o fundador, e conhece a fila Mônica. Recebe também, desde o início da nossa gestão, verba regular do nosso governo. Amanhã, dia 1º de outubro, estará embarcando para os Estados Unidos. A meninada, e são crianças e adolescentes todos eles, estão embarcando amanhã para os Estados Unidos. Vão tocar música clássica nos Estados Unidos, depois de já terem feito risco em Portugal. Eles recebem do nosso governo 10 mil reais por mês de incentivos, desde o início da nossa gestão.